E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu ganhei de uma amiga também muito especial. Então confira essa linda coisa. Preparados para ver o que tem aqui dentro? Vamos lá. Tchan tchan tchan! Olha que lindo, gente! Essa aqui é uma caixinha feita em MDF com pinturas e ela é onde eu vou colocar minhas meadas. Foi feita exclusivamente pra mim e eu achei um trabalho incrível. Olha que legal, olha as pinturas, os detalhes, tem os gatinhos, tem o nome meadas. Nossa, se eu pudesse eu teria várias como essa. Dentro também, todo pintadinho. É muito linda essa caixa. E o mais interessante é que ela fez na cor que eu mais gosto que é o azul. Olha que legal! Também tem os detalhes que foi feito com muito cuidado, com muita atenção. Eu realmente gostei e é um produto que eu vou utilizar a minha vida toda porque ele é durável. E, nossa, eu gostei muito mesmo! Vai ficar na minha coleção de relíquias, praticamente. Então, pessoal, vocês estão curiosos pra saber quem foi que enviou essa caixinha linda e maravilhosa pra mim? Bom, quem enviou pra mim foi a Cris Lontra. Ela mora no Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito feliz. Estou admirado até agora desse presentinho. Até mostrei pra minha mãe, pra G. Ela também gostou muito dessa caixinha. A Cris Lontra, ela tem um blog e ela faz de tudo. Ela faz pintura, faz crochê, faz coisas com EVA. É assim, é uma artista completa. Show de bola! Então, se você quiser visitar o blog dela ou a fanpage, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você visitar o blog e conhecer um pouco do trabalho da Cris. E é isso aí! Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho